E sejam muito bem-vindas a mais um vlog de rotina por aqui Tanto trauma que eu tinha, assim, porque eu tinha apelido Sabe o que eu vim testar? Mini saia Ai meu Deus, e agora? Como que a gente vai embora? Tô levando a Belinha, porque sou de no colo Lembrei dos boletos Eu não tô me sentindo bem hoje, eu tô me sentindo bem pra baixo Então a ideia, gente, é tirar uma horinha ali pra organizar tudo da casa, sabe? É, lavar louça Não vou lavar louça com a irmã Eu gosto de pegar também, gente, esse frango desfiado Na semana do K todo dia, gente, oficial Então teremos vídeos todos os dias aqui no canal Oi, gente, começando o vlog bem cedinho Hoje são 5h30 da manhã E hoje eu já, eu levantei 4h e pouquinho, gente Já lavei o cabelo e tal, porque eu tenho uma publicidade de última hora pra gravar Então 7h30 eu tenho que sair de casa 7h eu tenho que estar pronta, na verdade E eu tenho, ai, já começou a chover Tá uma chuva, ontem choveu o dia inteiro E eu tô achando que hoje vai chover o dia inteiro também Então eu já vou gravar tudo que eu tenho pra gravar na rua agora de manhã Tenho que ir no correio Inclusive mandar o presente Da seguidora do mês Daqui do K todo dia, né? Que foi a Carolina Ribeiro E a Jessi Olive lá do Instagram E agora eu vou fazer meu café da manhã Sempre perguntam, gente, como que o meu ovo fica tão gostosinho E aí o que que eu faço? É que hoje eu deixei mais que eu fui pegar a câmera pra gravar, né? Mas eu procuro não deixar muito na frigideira, sabe? Pra ele não ficar preto, preto De queimado, assim Aí eu coloco um queijinho de cada lado Deixa eu derreter E é isso Eu deixo menos que isso, tá? É porque hoje Deu uma falha aqui, gente Porque se eu pegar a câmera até eu pegar Ele passou um pouquinho Mas o negócio é não fritar muito ele mesmo, sabe? Ovinho pronto Bora fazer o café Eu tô tomando, gente, ó Sem açúcar ainda não tô conseguindo Mas tô tomando com esse Line aqui, ó 100% Stévia E já tá, já acostumei Enquanto passa aqui Vou cortar o meu mamão Já deixo cortadinho, né? Mas é que acabou É por isso que eu vou cortar agora E olha só que legal esse potinho, gente Que eu peguei lá na companhia da loja Cortei o mamão Aqui dá pra cortar outra fruta e deixar também E vem a tampa, ó Tem dois desses Tem um que é inteiro E tem um que vem esses dois compartimentos Eu achei bem legal Porque assim já fica mais prático Pra gente comer no dia a dia, né? Vou colocar minha granolinha aqui no mamão Geralmente eu leio pela manhã também, gente Só que hoje tá muito corrido Como eu falei pra vocês Que até sete horas eu tenho que estar pronta Então não vai rolar Vou tomar o café bem rapidinho Ah, meu Deus, eu já tava esquecendo Tenho que fazer o bumerangue de bom dia pro Instagram E aí já vou começar a me arrumar Agora é hora de começar a me arrumar São seis e dezesseis Sete horas eu tenho que estar pronta, gente Eu gosto de... A primeira coisa do dia é já lavar o cabelo Porque ele já vai secando, tá vendo? Então fica muito mais fácil pra secar E uma coisa que eu faço também, gente Pra não agredir tanto os fios Eu não uso mais a potência máxima do secador Em temperatura Eu não uso mais a temperatura máxima Só a temperatura média Depois de dar uma primeira secada Eu sempre gosto de prender metade do cabelo Porque eu tenho bastante cabelo E aí eu seco melhor a raiz Porque são três passos pra arrumar o meu cabelo Primeiro essa parte do secador Depois vocês vão acompanhar A maior intenção agora, gente É mais secar a raiz do que o comprimento Mas aí eu vou dando uma ajudinha com a escova também Gente, que chuva Pergunto que eu vou sair de casa Tá, mas vamos continuar aqui Agora eu pego a minha... Olha o barulho da chuva A minha escova giratória Essa aqui é a Beauty Shine da Filco Eu não gosto dela, gente Não tenho nada a reclamar, não Eu gosto E aí eu vou passando ela no comprimento Parece que é muito tempo, né? Mas não é não No dia a dia eu faço isso rapidão Porque daí o comprimento tá mais úmido, sabe? E aí dessa vez eu divido o cabelo em mais partes Eu divido em quatro partes do cabelo, gente Eu tô baixando a terceira E depois tem a última que é a frente E aí é isso, gente Pra secar o cabelo E agora eu vou colocar o meu babyliss pra esquentar Porque eu gosto de fazer babyliss, né? Principalmente quando eu vou gravar e tal Eu acho que já é, tipo, minha marca registrada, sabe? Mas eu gosto mais do meu cabelo com volume mesmo E aí enquanto eu faço a maquiagem Eu vou prender aqui Pra não sujar o cabelo E eu vou fazer minha make rapidinho Mas antes da make, claro que nós temos o quê, gente? Skincare, hein? Linha Golden Age By quem? By quem? Camila Camiole E Framácia Poçanga Meus queridinhos Creme do Aero dos Olhos É o do dia, né? Pro rosto, day e protetor solar Quando a gente tá com pressa Eu pego uma paleta e eu coloco ela em tudo No olho Por isso que eu gosto dessas paletas assim Acho que quando eu lançar algum produto de maquiagem Provavelmente vai ser uma paleta assim Porque eu acho muito... Algumas versões, né? De paletas assim Pra diferentes tons de pele Porque eu acho muito versátil Você sempre lembra de tirar maquiagem da sobrancelha, gente? A gente acha que não tem nada, né? Depois eu vou mostrar o cotonete pra vocês Olha isso Olha isso Olha isso Ai, meu Deus Não vai focar o cotonete Vem cotonete Só aqui Olha isso Que sujeira, gente Por isso Façam isso Por isso Façam isso Ai, ai Deixa eu ver Se ainda tem essa máscara aqui É uma máscara que eu gosto muito Essa Big Lash aqui da Bruna Tavares Só em cima Bem basiquinha E aí nos lábios Outra coisa que eu queria lançar muito Era um lápis assim, labial Que desse pra você usar como batom Eu amo esse aqui da Candice Berenice Que é o Roseletes É que eu já apontei o nome dele aqui Mas eu acho que é o Roseletes Tô contornando aqui Eu lembro, gente Que quando eu era adolescente Eu contornava a boca por dentro Pra diminuir a minha boca De tanto De tanto trauma que eu tinha assim Porque eu tinha apelido na escola Sabe? Na rua E eu que tentava esconder a minha boca Hoje em dia eu contorno do jeitinho que eu é Inclusive É uma das partes que eu mais amo em mim É isso que eu sempre falo, gente Amadurecer é uma delícia Né? Você ter assim Mais do que amadurecer Você ser mais segura Assim, sabe? É uma delícia Agora eu vou fazer Deixa eu ver Borrou a máscara Bem pouquinho Mas deixa eu secar pra tirar Agora eu vou fazer um Babyliss Rap 10 também Porque agora já são 6h53 Gente Eu preciso ainda gravar O meu look Antes de sair E aí do mesmo jeito Eu separo o cabelo E bora para o Babyliss Toda vez vocês me perguntam Do meu Babyliss, né gente? Mas o meu Babyliss é muito velho Então eu não tenho como indicar pra vocês Velho mesmo Já faz uns Faz uns 10 anos Que eu tenho esse Babyliss 9 anos Mas é da Gama Italy O negócio aqui O calibre dele é 25mm Eu acho que é isso Que funciona, entendeu? Prontíssima Tive uma ideia agora, gente De falar sobre uma coisa no Instagram Na verdade Se você não me segue no Instagram Já começa a me seguir por lá Porque eu tô lá Todos os dias batendo papo Pegando ali As dificuldades de vocês Tentando ajudar Sobre autoestima Sobre autocuidado Sobre amor próprio E o papo de hoje foi Lancei assim Pensei de última hora Lançar um desafio Meu momento especial Pra você pegar aquela roupa Que tem dó de usar Pra você colocar pra jogo E se sentir linda, maravilhosa Mas quem me acompanha lá no Instagram Tá sabendo mais, hein? Acompanha lá Agora eu vou lá buscar o meu look Já fui no mercado, gente Gravei chuva Comendo solta hoje E agora eu tô indo lá Pra loja Glow Gravar O provador Nem gravei lá no mercado, gente Porque, ó Tô numa correria Louca Já estou aqui no provador E, gente, sabe o que eu vim testar? Mini saia Sempre falei pra vocês Que não gostava de roupa curta e tal E a mini saia voltou com tudo Eu não sei se eu falei pra vocês No vídeo de tendência Ou se vai ficar pra parte 2 Do vídeo de tendência Mas experimentei desse jeito assim, ó Com uma camisa de manga comprida E eu amei Gente, eu amei esse look Sério Tô querendo muito pra mim E eu achei que não ficou tão curta Sabe? Essa mini saia Por isso que eu gostei Inclusive atrasa ela até um pouquinho Mais comprida, ó Gente Deixa eu até gravar pro vlog aqui Olha a chuva Que tá E a gente tá presa Que a gente veio buscar o almoço E a gente tá presa Aqui no centro Simplesmente Conseguimos sair daquela chuva, gente A gente pediu, ó Itália no box Hum Olha que bonito Pedir rondelli 4 queijos O Lucas pediu Eita Pega Lucas pediu Já tá acabando, né, Lucas? Macarrão, bolonesa com copetone Tá boa? Ótimo Meu pai pediu frango parmegiano E a mãe é a mesma coisa que eu Porque ela limitou, né? Ela pediu o mesmo Qual foi o sabor que você pediu? 4 queijos Ah, é igual o dela Mas eu pedi uma coisa que você não pediu É, porque eu não posso comer fritura Por isso, entendeu? Entre no clima Deixa eu almoçar, a gente Tô morrendo de fome Aí, gente Agora já depois do almoço Fiquei descansando um pouquinho Depois do almoço Uma horinha, gente Em casa uma hora da tarde Quase que até as duas Agora descansando Tô levando a Belinha Por isso, de no colo Porque tá chovendo Tá molhado aqui Aí ela não pisa Não, molhado, gente Vocês acreditam isso? Pois é Peraí Deixa eu colocar ela aqui Na mesa da minha mãe Do lado da minha mãe Sempre tem um biscoito pra ela Né? Porque puxa saco dela Ó Saí de manhã E deixei tudo jogado Saí naquela correria, sabe? Ó Roupão jogado Penteadeira naquele estado Tênis jogado Ai, gente Aqui vai chegando Sexta-feira Já não aguento fazer mais nada Aguentar A gente não aguenta Mas a gente tem que fazer Porque somos adultos E precisamos fazer O que tem que ser feito Não é mesmo? Eu tava até falando no carro Falei Cara, eu sou minha própria chefe Eu trabalho na minha casa Nesse tempo Por que eu não tiro a tarde de folga? Ai, eu vim Eu lembrei, né? Das coisas Lembrei da lista enorme De coisas que tem aqui, ó Sabe? Na minha agenda pra fazer Lembrei dos boletos Que ainda tem para bagar neste mês Afinal, hoje ainda é dia 11 Bora trabalhar, né? Bora trabalhar um pouquinho Eu quase nunca gravo aqui na minha sala, né, gente? Mas hoje o dia acho que vai ser por aqui Ou na cama Ontem eu nem gravei mais nada pra vocês O Lucas até fez um lanche super legal à noite Mas eu não consegui gravar Porque eu tive outra crise de dor Quando vocês estiverem assistindo esse vlog É que eu gravo antes, né, gente? Pra dar tempo de editar e tudo mais Eu sempre gravo na semana anterior Do que vai ao ar Esse vlog vai ao ar dia 20 Dia 23 é minha cirurgia E eu confesso que eu tô começando a ficar um pouco ansiosa Mas ao mesmo tempo as dores estão piorando Então é aquele misto de sentimentos, assim, sabe? Quero muito fazer Quero muito que dê certo Será que vai dar certo? É difícil, gente É difícil Eu tenho acompanhado vários relatos De mulheres com endometriose E assim, ô Gente, doença complicada Difícil E essa semana eu vou até parar de acompanhar Porque eu tenho ficado impressionada Com alguns deles E aí eu... Principalmente quando eu sinto a mesma coisa Eu falo Ai meu Deus, será que o meu também não vai resolver? Porque algumas mulheres já estão, tipo, na quinta cirurgia Complicado, gente Peço até energias positivas Aí porque Essa semana vai ser a semana Que eu vou saber Eu tenho mesmo endometriose? Eu não tenho? Ou que alguma coisa está acontecendo, né, gente? Porque viver a base de remédio Para dor todo santo dia Não é normal, né? Tem alguma coisa errada E eu quero Espero muito que eles descubram nessa cirurgia o que é Inclusive Eu estou pensando Como forma De conscientização A ajudar outras mulheres Gravar também, né? Não vou gravar vlog na cirurgia, né, gente? Durante a cirurgia Mas gravar um vlog Para contar da minha experiência Dos meus sintomas O que deu da cirurgia Da minha recuperação O que vocês acham? Acham válido? Deixem aqui nos comentários Mas hoje, sábado Provavelmente Vai ser o único momento Que eu vou aparecer nesse vlog Porque Eu não estou me sentindo bem hoje Eu estou me sentindo bem para baixo Eu não estou me sentindo, assim Com vontade De fazer coisas diferentes Agora são Dez e meia da manhã O Lucas foi trabalhar Eu fiquei no computador também Trabalhando um pouquinho Mas não estou nem com cabeça Para trabalhar hoje Então fiz só o que precisava fazer mesmo E coloquei uma série aqui Já carreguei o meu Kindle aqui Olha a minha cara Como eu estou inchada Já carreguei Não estou conseguindo falar Enfim Trouxe o Kindle também para cá Para ler Estou lendo o terceiro livro Daquela trilogia da Colleen Roover O Caso Perdido Estou no terceiro livro Que acho que é em busca da Cinderela Uma coisa assim E gente, meu dia vai ser assim Vai ser em off Porque eu estou precisando Desse momento em off Entendeu? E eu acho que é bem importante A gente respeitar também Esses nossos momentos E o que o nosso corpo está pedindo Eu estou como se fosse Com uma ressaca, assim De dor Ainda estou com um pouco de dor Então assim Total em off hoje Até amanhã Se Deus quiser amanhã Eu vou acordar melhor Aparecer de novo no sábado, gente Resolvi reagir E aí nós vamos sair para jantar, né? Minha dor melhorou Passei a tarde bem Porém, passei a tarde toda descansando O que não tem problema nenhum nisso, né? Às vezes eu achava De vez em quando Eu ainda acho meio estranho, sabe? Descansar Ter esses momentos, assim O ócio, né? Porque antes eu me sentia culpada Como se eu não pudesse descansar, sabe? Porque o estúdio estava bem aqui No fundo de casa Eu tinha que trabalhar o tempo todo Final de semana, enfim E agora eu já Ainda mais nesse período, né? Que eu realmente Às vezes preciso parar tudo Porque eu realmente não aguento Eu estou me permitindo mais fazer isso Então A gente ia pedir um delivery Aí como eu estou bem agora Falei para o Lucas Ai, Lucas, vamos pedir Vamos pedir Vamos sair, né? E a gente vai No nosso restaurante favorito Aqui de dourados Que é o Cake Sushi Oi, gente Deixa eu fazer um momento Testei rapidinho Vocês já viram Esse corretivo Da linha Fuse Da Ruby Rose? A cor que eu peguei É 602 Eu achei esse corretivo muito bom Ele foi R$26,90 Pelo menos é aqui em Dourados Né? Lá na Alissa Lazaro Store E eu achei ele muito bom, gente Para pele madura Também Achei assim que ele não É... Não acumulou, não E tem a textura E tem a cobertura boa Uma cobertura média boa Assim, sabe? Eu sempre vou fazer resenha Para vocês E passo dos dois lados Espera, deixa eu tirar Olha só a diferença E dá uma diferenzona, né? Hoje eu vou só no corretivo mesmo, gente Sem muitas produções O engraçado é que Quem me encontra pessoalmente Tipo, fora de ambiente de trabalho Se eu não tô gravando publi Nem nada Eu nunca tô super maquiada, gente Porque eu me maquio muito Durante a semana E chega fim de semana Eu quero dar um tempo E aí quando eu vou sair A noite assim Eu não faço Mega maquiagem, não Geralmente eu faço Isso aqui que eu vou fazer agora Ó, corretivo Ó, já dá outra cara, né? Só o corretivo Ó Vou usar um blush cremoso Isso aqui é da Hot Makeup A cor é Just Peach Esse blush tem lá aqui Dá uma forçadinha Porque ele já tá Faz tempo que eu peguei Então talvez ele seja meio seco É só pra dar uma coradinha mesmo, sabe? Máscara de cílios só em cima E bem só um susto assim Se não fica um cara de doente Porque o meu cílio é muito claro Ele não aparece Hidratante labial Eu só não vou passar gloss Ou hidratante labial Eu borrei aqui Acho que é meu rosto mesmo Que tá vermelho Porque Vou passar o mesmo lápis Que eu mostrei pra vocês já nesse vlog Porque eu vou num rodízio de sushi, né, gente? Então eu vou passar um batonzão Não vai adiantar nada Vocês viram que até o cabelo tá preso, gente? Vou lavar só amanhã Aí uma bruma pra tirar essa cara de pó Porque hoje eu tô básica Eu tô indo mais pra sair de casa, sabe? Que eu fiquei muito tempo em casa Presa e tal É, desde quinta-feira, na verdade, acho É, ontem eu saí, né? De manhã fui no mercado e tal Enfim, gente Passei muito tempo em casa Acho que hoje mesmo, né? E tô precisando sair Então é isso Bora pro sushi Bom dia, segunda-feira Pulamos sim um dia deste vlog Por quê? Simplesmente porque Descansar, gente Tem sido muito importante pra mim Eu tô editando aqui um papo Que eu tô fazendo todas as manhãs Lá no Instagram Nos stories É... Aquelas que dão branco E ontem eu fui viver, entendeu? Eu acho muito importante Cada vez mais Tenho achado mais importante Esses momentos em off Então almocei na minha mãe Depois a gente voltou Fiquei achando filme Fiquei achando série Terminei mais um livro Sabe? São coisas assim Peguei menos no celular São coisas assim que Eu tô precisando cada vez mais Eu sinto que a minha cabeça tem Se eu não tiver esse momento No final de semana Pra dar uma desligada Eu começo a semana bem devagar Na verdade, hoje eu já comecei devagar Ai, ai Mas, gente Realmente, essa fase que eu tô vivendo Tem sido muito caótica na minha vida E eu não tô praticando atividade física, né E o que tem feito muito mal Mas é isso É o que temos Semana que vem O que vocês estão assistindo, né Nessa semana Ai, eu não vejo a hora, gente Fazer cirurgia Passar por tudo Esse log tá tudo certo Ai, eu não vejo a hora Mas bora começar, né Que não adianta ficar reclamando Vou postar aqui no Instagram E... É... Vou... Toda segunda-feira eu dou uma organizada na casa geral Então eu coloco os objetos no lugar Vou colocar roupa pra lavar Vou cortar frutas, né Pra poder comer mais frutas E não ficar comendo tanto carboidrato Enfim E não ficar com atenção D... Mom Report E não ficar notificados Ou é isso Próximo dia Próximo dia Então a ideia, gente, é tirar uma horinha ali pra organizar tudo da casa, sabe? Isso aqui foi que eu levei pra gravar provador na semana passada E eu chego cansada e vou jogando aqui no closet E aí, esse momento é o momento de colocar tudo em um lugar Tirei as roupas pra lavar aqui também Vou juntar com as roupas pra lavar do banheiro E aí, hoje e amanhã... Na verdade, gente, eu tinha colocado segunda e terça pra lavar roupa Só que terça-feira, geralmente, é o dia que eu mais trabalho, então não tenho conseguido Então eu tô lavando segunda e quarta Tem funcionado E aí, chegamos no banheiro No banheiro eu sempre deixo uns lencinhos assim Ou lencinho de álcool Ou tem outro da Alma também, mas esse aqui é mais barato E deixo um produto sempre aqui também, tipo um veja, sabe? Um desinfetante pra dar aquela... Enganada, só aquela organizada mesmo no banheiro Enganada, só aquela organizada mesmo Aí, gente, eu sempre deixo esse aromatizador elétrico na tomada E aí eu tô usando essa de eucalipto e hortelã Eu deixo no banheiro e na cozinha toda manhã Fica bem cheiroso Lá dentro é isso, vim pra cozinha Vou cortar umas frutas pra já deixar organizado pra gente comer durante a semana E, gente, comentem Lucas, arruma a torneira Faz duas semanas que a gente tá sem torneira E na correria o Lucas não liga pro encanador O encanador não tem hora pra vir Ai, meu Deus, eu vi que entrou um bicho enorme ali E eu morro de medo desse bicho a hora que ele começa a bater asa Tomara que ele fique ali no cantinho dele É óbvio que eu não vou chegar perto, né? Não sou bem doida Toquei assim, um olho na melancia e um olho no bicho, sabe? Cortar aqui Depois eu mostro os potinhos que eu peguei lá na companhia da loja Que são bem práticos Pra deixar as frutas cortadas já, sabe? Olha só como é legal Eu tenho dois potes Esse aqui eu já coloquei o mamão que eu como no café da manhã Aí coloquei a melancia cortada E no outro que não tem divisão, né? Tá vendo que são diferentes Coloquei o melão cortado Esse aqui é o biscoito da Belinha mesmo Mas, gente, fica muito prático Eu adorei, inclusive quero pegar mais um desse aqui Porque eu acho que usa mais, sabe? Porque, ó Esse aqui se tivesse o... Sobrou espaço, né? Então daria pra colocar mais coisa E isso, gente, parece que é bobeira Mas facilita demais no dia a dia Principalmente você abrir a geladeira e não pegar outra coisa Entendeu? Pra você... Ai, não vou conseguir abrir a geladeira Vou ter que voltar E o bicho tá lá, gente? Pelo amor de Deus Se esse bicho voar aqui Ai, Deus Se o Lucas não tá em casa Pera aí Deixa eu guardar aqui na geladeira E aí, gente Voltando ao assunto da torneira Se a Belinha deixar Porque de manhã, assim, ela não para de latir Ainda mais hoje, que é dia de lixo Belinha Vem pra cá Anda Estamos nessa saga aí da torneira Nós já trocamos a torneira Mas quebrou de novo por conta do fluxo Vai ter que comprar outra torneira O Lucas até comprou, mas não foi buscar Tava maior chuva E aí, ainda bem que a gente tem a nossa pia aqui de fora Né? Que é de fazer churrasco E eu tô tendo que lavar louça aqui Então comenta aí Lucas, arruma a torneira Pra ele arrumar de uma vez Nossa, já tá um calor Que só aqui Agora eu vou começar a colocar roupa pra lavar Enquanto vai lavando Aí eu vou tomar um banho Vou começar a me arrumar Para começar a trabalhar E aí nos intervalos Como hoje eu vou passar o dia todo em casa Eu vou estendendo roupa Eu tô colocando roupa pra lavar Agora vou colocar água Na minha plantinha aqui E aí aqui também Eu coloco a essência Pra deixar a casa cheirosa Porque casa cheirosa dá um ar de limpeza, né gente? Eu também compro lá na Pego lá na companhia da loja Eu coloco a essência E aí coloco um pouquinho de água também E aí fica tipo até a hora do almoço, sabe? Bem cheiroso E agora, ó o jeito que tá já o cabelo Euzinha vou tomar um banho E arrumar Ligar as luzes aqui, né gente? É com a mão de energia Não tá barato não Inclusive Nós vamos colocar energia solar aqui em casa Quem lá do Instagram tá acompanhando esse processo Se vocês se interessarem por esse assunto Eu posso falar por aqui também Depois quando eu instalar Se valer a pena e tudo mais Vai embora Deixa eu tomar meu banho Agora sim estou pronta Já fiquei maquiada Porque eu sei que eu vou gravar vídeo, né? Então eu já fico no esquema Mas antes eu vou fazer umas coisas aqui no computador Enquanto eu estava fazendo tudo isso Minha mãe já estava aqui trabalhando, gente Né mãe? É isso aí Eu estava editando uns vídeos Agora eu vou fazer outras coisas aqui pra Nota fiscal Agenda Porque a gente está correndo essa semana Por conta da cirurgia, né? Exatamente Pra deixar tudo pronto Agora são 10h40 da manhã Peguei aqui uma melancia Pra poder aguentar até o horário do almoço Tá vendo como é bom estar cortadinho? Porque se fosse pra cortar A gente ia morrer de preguiça Estou assistindo aqui também O provador da Pri e da Ana Né? Que são Mesmo os looks em corpos diferentes E estou editando o vídeo De looks reais E aqui em casa nós temos um combinado Que é o Lucas faz o almoço Então ele foi trabalhar 5 horas da manhã Ele está super empolgado com o escritório novo Mesmo que não terminou ainda Ai gente, eu vou lá Vou ver se eu consigo ir lá hoje no final da tarde Gravar pra vocês Como que está indo E ele vem 10h30, 10h40, por aí Hoje ele vai vir às 11h Fazer o nosso almoço Que a gente já decidiu ontem A gente já tirou o frango pra descongelar Hoje vai ser um dia bem light, gente Porque no final de semana eu dei uma exagerada, sabe? Olha isso Não falei, gente, que o Lucas ia fazer o almoço E ele fez, né, Luquinha? Você está com a barriga cheia? Não, acabou que a gente recomenda E aí temos o que? Peito de frango com alho e cebola Salada e arroz, gente O básico, né? Do prato brasileiro Faltou o feijão Faltou um feijãozinho? É, que não dá, né? Agora, enquanto o seu Lucas lava a loucinha, né, Lu? Olha lá Está até com o paninho nas costas Trouxe o meu prato singh-bri Eu vou estender a roupa, lembra? Ficou batendo? Você vai lavar a louça Não vou lavar a louça coisa nenhuma Você que vai Porque eu já organizei a casa hoje, gente Porque aqui não tem ajuda, entendeu? Aqui cada um faz o seu, amiga É Quase uma hora da tarde Deixa eu ver É, gente Vai dar uma hora da tarde Fiz o meu café Porque eu estou com bastante sono Não sei se eu já comentei com vocês Mas tem uma medicação que eu tomo É, à noite Para dor Que Ela me dá muito sono Me deixa muito letárgica, assim, sabe? E geralmente Eu tomo ela mais no fim de semana Durante o dia também E aí durante a semana Eu não tomo Porque me atrapalha no trabalho Então hoje eu estou precisando Um cafezinho depois de almoço Sabe? Estou precisando uma cafeína Porque Preciso gravar Vários vídeos Inclusive Porque vocês estão sabendo, né? Que essa semana vai ter que ir todo dia Pelo menos eu estou pensando que vai, gente Se vai ou não Eu vou falar para vocês No final do vídeo Então vamos ligar aqui O ar-condicionado Belinha já está aqui também Já veio trabalhar também, né, bebê? Fechar aqui Eu vou gravar primeiro Um vídeo para o TikTok De um desafio Que eu vou fazer Se você não me segue lá no TikTok Me segue lá Tudo é Camila Camiole, gente Me segue lá no Instagram também E eu vou fazer um desafio lá Que você Uma de vocês me desafiou Montar Cinco looks Com a mesma saia Uma saia preta De couro Ecológico Que eu mostrei para vocês E é isso Vou tentar me desafiar Essa semana Terminando agora, gente Agora são Que horas são, mãe? Quatro e meia Não, é quatro e meia Três e meia Menina, você quase me matou Do coração agora Três e meia É que eu estou Despertida Quatro e meia Eu ia falar Meu Deus Larga tudo Sai correndo Foi sem querer Três e meia, gente Três e meia da tarde Terminei agora De gravar um vídeo De compras na Zara Que vai ao ar amanhã Aqui no canal Inclusive Montando looks E aí, gente Não, deixa eu mostrar pra vocês A zona que eu faço pra gravar Putz, agora que eu vi Que eu tô só com um brinco Porque o outro caiu Eu gravei o vídeo desse look Sem um brinco na orelha Será que quem assistir Vai reparar amanhã? Bom, agora vai, né? Porque eu acabei de contar Olhem essa bagunça, gente É ferro, é bolsa Eu trago várias opções Lá de dentro Pra poder ir combinando E montando os looks Pra vocês, entendeu? Então é tênis É tudo jogado, ó Roupão Mais bolsa ali Pra poder ter várias opções De looks Agora sim, gente São 5 horas da tarde E estou indo gravar uma publicidade Que era pra eu gravar amanhã Adiantou Eu achei bom que adiantou Porque amanhã vai estar bem corrido E, inclusive, vocês vão acompanhar Esse dia comigo Em outro vlog Que eu vou gravar um dia de trabalho E a gente vai no mercado Também fazer compras, né? Passar raiva, gente Porque com o preço que tá as coisas, né, Lucas? Quero nem ver quanto que vai dar Esse mercado esse mês Quero nem ver Vim aqui, gente Na loja Que é uma loja sustentável Do Boticário Ó, o Lucas tá me esperando ali fora Inclusive, eu vou mostrar Vou gravar lá de fora Pra vocês entenderem O que eu tô falando Ó, eu que vim gravar Mas o Lucas que ganhou o presente, viu? Tá indo lá no carro Guardar Porque a gente vai no mercado depois, né? Olha só que legal, gente É uma loja sustentável Todo esse container, né? Que fala Ele é todo sustentável Inclusive ali do outro lado Deixa eu passar pra vocês E é lindo lá dentro, gente É muito lindo Aí hoje eu vim gravar aqui Eita, gravar no mercado é complicado Porque tem som, né? Mas olha só que legal Vocês sabem que O Boticário tem várias ações Assim, né? Então ele faz a coleta de plástico Vai pra uma empresa parceira Faz a reciclagem do material E transforma em bloco sustentável Que são justamente esses blocos Assim, ó Pra poder fazer Essa loja Esse container Legal, né? Gente do céu O valor do mercado Cada vez que a gente vai Tá muito mais caro Vou fazer um tour geral Aqui pelas compras Não vou mostrar Nem especificamente Né, gente? Que eu acho que não precisa Sempre pega uns salgadinhos Pra deixar Às vezes a gente come de petisco Tomando uma Beretinha no final de semana Lucas com as bolachas dele Eu comecei a comprar Macarrão dessa marca Eu tô achando bem gostoso Feijão Óleo Né, gente? O trivial Palmito Eu gosto de colocar na salada Milha e ervilha Esse creme de amêndoas aqui Eu gosto de fazer Sabe aquele meu bolo de micro-ondas? Colocar em cima Fica uma delícia Bem geladinho Peguei iogurte também Nós pegamos bastante frango Que era o que tava faltando Na nossa geladeira Eu gosto de pegar também, gente Esse frango desfiado aqui Pra colocar no meio da tapioca No meio do Rap 10 É bem É... Prático, né? Lucas com a sua goma Hum, minha ideia Gente, isso é muito gostoso Eu tô de criança Pois é E aí a gente... E aí a gente pegou também Uma fraldinha Uma carne ali Pra fazer ou no fone Ou deixar pra churrasco mesmo E aí tem frango Sobrecoxa Peito Ah, uma coisa que eu sempre tô pegando lá também Que tá compensando, gente É comprar uma mussarela Assim, um queijo bem grande Aí eu divido com a minha mãe, ó Esse foi R$74 São aí R$37 pra cada uma E aí eu divido com ela E aí eu corto Em uns 3, 4 pedaços E coloco no congelador Sabe? Dura o mês todo Pelo menos aqui em casa Dura o mês todo Peguei um pão de queijo Pra deixar também Pra fazer na airfryer Rap 10 Algumas coisas de sacolão E o que que tem aqui? Aqui acho que é só Produto de limpeza Praticamente aqui tem produto de limpeza Produto de banheiro E é isso Produto de limpeza Eu peguei tudo Porque tava realmente precisando Fazer reposição E é isso, gente Esse foi o nosso blog de rotina Eu já vou encerrar por aqui Agora estamos guardando O Lucas já tá ali Me ajudando a guardar E se você gosta de vlogs de rotina Por aqui Já deixa o seu like Ah, e outra coisa Essa semana é a semana do cá Todo dia, gente Oficial Então teremos vídeos Todos os dias aqui no canal Tá? Vão ter mais vlogs também Outro vídeo de moda Compras Enfim Tudo que vocês gostam Então eu espero vocês Todos os dias Às 17 horas Horário de Brasília Aqui no canal, tá? Conto muito, muito, muito Com a ajuda de vocês Se inscreve no canal Pra você não perder Porque é assim que você vai receber Lá a notificação Todos os dias Pra você não esquecer De assistir os vídeos, tá? Fora que me ajuda demais também Um grande beijo E até amanhã Um grande beijo